Ah, já tá aqui. Entendeu o primeiro guarda. Já vai. É, isso que eu ia falar. A gente vai ter problema lá na frente. Endo da rua, scumbag. Pegue isso agora. Você não parece que você não se chama um homem armado na frente. Pegue. Pegue um assalto. Pegue, pegue. Você tá bem? Sim, eu tô bem. Pegue eles. Pegue eles, garoto. Pegue eles, garoto. F*** de deus! Você é sério? Eles são tão rápidos, cara! Eles continuam correndo! Oh, confia em mim, eu não vou parar. Isso é por certo. Caralho, eles estão caindo em nós! Oh, caralho! Eu acho que eu vejo um clipe na minha mão. Corre! Eu odeio nós! Eu odeio nós! Eu odeio nós! Caralho, deixa eu ir! Caralho, eu já estou lá do outro lado. Eu tenho filhos com medo. Corre, Vincent! Ih, caralho, eu tenho que te segurar. Estou chegando. Parabéns por eu apertar. Como eu não apertava pro lado, você está doido? Pra mim você tinha caído direto, mano. É lag. Não, está doido. Agora eu não te peguei. Por que você não me segurou? Você é um retagrado! Eu parei pra ficar olhando por causa do lag. Eu não tinha entendido. Let me go! Que frio! Essa foi linda! Não foi nada ali, mano. Eu achei linda! Pra mim, lagou. Pra mim, você tinha caído direto aí. Eu não achei que você tinha pulado. Você percebeu que você já me deixou morrer duas vezes. Aí, aí, você caiu de novo reto. É, bug. Não, que caí reto aqui, ó. Tá, agora apareceu você pulando. Meu Deus! Essa foi corta! É um fly-ash, né? Não podia faltar um fly-ash da noite. Pula aí, cachorro de merda. Ah, boda-se! Os caras de verdade dão tirinho. Meu Deus do céu. Vamos contar quantas vezes ele vai me deixar morrer até o final dessa série, gente. Uma só. Segunda vez, caiu agora a pouco ali com o cara me matando na cabeça. Ah, mas a internet caiu, eu não te deixei. Ah, 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 ah. Ele não é culpa minha. Ei, ei. Só diga-lhe, esse é o negócio. Você ouve o que você tem, ouve. Entendeu? 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 Ele diz não. É muito risco. O preço vai vir. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Harvey, eu preciso falar com você. Espera. Entendeu? É importante. Você precisa ouvir isso. Olha. Pegue o negócio, ou não esqueça de gastar meu tempo. Tudo bem? Sim. Vai levantar e deixar o bagulho ali mesmo? O que? Eu só recebi a chamada. Ele não deveria ser morto? Nosso cara se machucou. Ele foi morto pelos guardas. É bom por nada, peço de merda. Desculpa, boss. Olha, Sean. Você precisa encontrar ele. Ok? Sim, mas eu não sei se os homens que temos agora... Não é meu problema. Você só precisa encontrar ele. Entendeu? Eu não dou uma f*** de como. Só faça isso acontecer. Sim, boss. Então, você decidiu? Sim. Precisa abaixo ou não. Ok. Não. Entendi. Entendi. Mas o cara é casca grossa. Entendi. Um bosta. E tem o cu na mão. Tem medo de mim. Pois é. O problema maior é com você, pelo visto. O que é? 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 Certo. Caramba, eu estou comendo. Eu também. Eu até esqueci da comida que voltamos no joint. Eu não diria que eu esqueci, mas eu definitivamente comi. Sim. De qualquer forma, vamos continuar. Nós deveríamos encontrar algo no caminho. Mano, eu vou morrer por um burger. Bem, eu vou deixar você saber se eu encontrar um burger joint. Sim, você faz isso. Você está indo por que lado? Você está indo por um lado diferente. Foi pela esquerda, você foi pela direita, mas valeu aqui. Acho que a gente vai ter que descer esse riozinho aqui. Ah não, não precisa. Desce aqui não, pulo para lá. A jogabilidade do game é menos travada do que eu achei que seria. É, eu estou jogando no modo tranquilão. Achei que eu ia precisar do controle. Por que pelos trailers e tal, ele tinha a maior cara de ser travado. Por que pelos trailers e tal, ele tinha a maior cara de ser travado. Vincent, uma pequena ajuda aqui? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Você está naquele lugar? Sim, eu estou. Espere, espere, espere. Vamos ver. Talvez há alguém a comer ali. Ok. Você teve um campo de campo, Vincent? Algumas vezes, quando eu era campo de campo. Não, meu tio Axel. Você gostou? Vai pescar, que eu vou achar a fogueira. Ah, aqui ó. Tem como achar a fogueira. Você tem um corpo perfeitamente bom em casa. Você está dormindo em uma sala de 9x5 com barras, mas... Você tem que achar a madeira aqui. Mas, sinceramente, por que risca? Risca o que? Há animais. Bugs. Sem civilização. Sem papel de toalha. Água fresca. Não está acendendo a fogueira, já. Não está tudo ruim. Talvez não. Mas ainda... Sem papel de toalhas. O Elfie procura... Coisas? Não, já estava saindo fumaça. Era só na barra. Eu vou precisar mais de bora para o fogo. Eu vou precisar mais de bora para o fogo. Eu vou precisar mais de bora para o fogo. Eu vou precisar mais de bora para o fogo. Ah, caiu de novo. Então você descobriu como é que pesca? Descobri como pesca. Quer dizer, descobri como faz a vara para pescar, né? Eu acho que a gente vai ter que fazer junto porque quando eu passei na água eu enxotei os peixes. Eu tô achando que eu vou ter que enxotar os peixes Pode ser Pra você fisgar É, onde é que você achou madeira Pra fazer a varra? Não, tem ali no fundo ali Aparece uma interação pra fazer a parada A lança, mas Eu não sei também se de repente precisa de material Porque eu não consegui interagir Se eu tinha caído É aqui, ó Aqui quando assopra ele fala que precisa de mais madeira Ah, tem uma faquinha aqui, ó Ah lá, precisa de mais madeira pra cá Tem que achar então Eu tô já afiando o bagulho aqui Tem um caminhozinho lá por baixo Não sei se você viu, eu tava fazendo ele Beleza, tô aqui Não, dá pra eu golpear o peixe Só preciso Pegar a próxima Boa Caralho, tem que estar bem embaixo do peixe Eu tava olhando pra tua tela É, você vai precisar me ajudar Eu tava olhando pra tua tela e fiquei porrando de frente na madeira Ah, já acendi a figueira Calma aí que eu vou chutar os peixe aí pra tu É, manda eles pra mim Aqui pra cá Tem um monte aqui desse lado Ah, você tem que... Tem que jogar água pra eles virem Então, tem um monte desse lado aqui, ó Aí, na minha frente aí Pegou? Eles foram por trás Não peguei, não peguei Tem que ser nesse cantinho ali mesmo Que a gente tem que encurralar eles Porque eles foram pra trás de você É, eu vou tentar encurralar de outro Melhor aí Vai indo pra aí, vai indo pra aí Tem um junto da frente aí Eles estão tudo atrás de mim aqui, ó Aqui, tem um aqui entre a gente Tem um aqui entre a gente Aí um Peguei, peguei esse Beleza Peguei o outro Bota ele na fogueira Não, você tem que se virar agora Vai tomar no olho do teu cu Acendi a fogueira Fiz você pegar o peixe E você quer vazar Vai, vai Não tem que enfiar esse no fogo? Não sei, então Talvez dê pra pescar os dois já de uma vez Ele deu uma... Não, ela tem que enfiar lá Não dá pra... É, você tá com a vara pra cima Eu vou comer, então Depois você se vira Tá no olho do teu cu Não é, meu amigo Deixa o seu cozinhão E pega o outro Essa porra é insta Olha que cuzão Eu vou ter que fazer uma vara pra mim também Vai ter que fazer Se fode Você vai ter que lá me ajudar Não vai ter jeito Sai daí Ah, entendi Calma, eu tô fazendo meu peixe aqui Caralho, eu vou apagar a fogueira Caralho, eu não sei se ele larga, velho É só cancelar Então, mas aí Como é que eu vou jogar água Ah, ele deixa o peixe ali Caralho Caralho Agora com dois aqui deve ser mais fácil Caralho Peguei, peguei outro Dois peixes pra mim Vambora Olha o teu cu, guloso Blue, você tá gordo aí Tem que comer bastante Senta do lado de cá Senta do lado de cá Que daí já tem o peixe Não, mas esse é meu, caramba Caralho Você vai comer os olhos não Caralho Ih, pior que ficou ali mesmo Fudeu Oh, sai aí Agora você se fudeu Agora você se vira lá Ah tá, meu peixe Sai fora Caralho Eu falei pra você sentar do outro lado Não falei É o meu lugar Por que eu tenho que sentar do outro lado Porque o peixe já tava aqui O animal Ai, daí Come on, eu tô starving Tô starving Dá meu peixe Vamos lá Tem que pegar outro Tem que pegar outro Não adianta Não é Sente-se perto da fogueira Mas aí tem um peixe de cada lado Eu não vou conseguir pegar peixe Caralho Eu falei Se sentar do outro lado Quando você voltou Com o segundo peixe Calma aí Tem que ficar perto Senão vai dar ruim Vai indo por aí Me conta Aí, pega aí Aí, peguei Você é muito ruim, pescador Pronto, agora eu tenho três peixes E você tem um Tá valendo Não sou gordo igual você, não Aquela hora eu tinha falado Se sentar do outro lado Que aí eu já sentava Do lado que tinha o peixe na pedra Eu sei porra, mas é que eu queria Ficar com dois peixes Leo, vamos comer No final você tá sentado no outro tronco É, mas é que eu já senti o peixe Tá valendo Bem, você sabe que é o que é É que eu já senti o peixe É, e eu já senti o peixe É, eu já senti o peixe É, eu já senti o peixe Eu espero E eu já senti o peixe Alex Alex Eu já senti o peixe Eu já senti o peixe É, eu já senti o peixe 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 Mas o filho de uma Pintou tudo em mim Eu fui convicto Por o peixe De meu próprio irmão Wow Isso é muito ruim, cara Sim Desculpa Então, ah, o que é Você é o peixe Você nunca vai saber O que aconteceu comigo Pois é Isso é muito perigoso Eu diria Viu Muito perigoso No fim, a gente vai descobrir Que fui eu que matei teu irmão Então, você já trabalhava em uma banca, hein? Figuras O que você impõe? Bem, como eu deveria dizer? Você é meio forte Eu gostaria de ser forte Do que uma cana lenta Obrigado pelo compilíbrio Você está bem-vindo Você sabe o que? O que? Você é o primeiro cara que trabalha em uma banca Que eu já falo com Sem uma arma em minha mão Você pode olhar isso Você está fazendo progressão, Leo Bom, descobrimos que eu não era De fato Um assassino Só fui preso Por ter sido condenado Por Ah, tá Ó, já achei um bagulho Dê-me uma mão, Leo Caramba, mas tudo precisa da hand do outro O melhor desse jogo mesmo é que eu não precisei gastar dinheiro com ele O que você acha? Minha, mano, está esperando a gente pronta, hein? Fizão Não se preocupe, amor Esses dois fãs vêm aqui Eles vão ter um gosto de o Betsey O Betsey é o nome da Short Gambia Eu disse que nós levamos eles Ah, vai Você é louco? É um velho marco Nós não podemos fazer isso Eu não quero dizer assim, mano Eu quero dizer que nós nos cortamos ou algo Nós realmente precisamos mudar de roupa Nós não podemos caminhar assim Eu não gosto É melhor que eles saibam da casa O que você tem em mente? Vê aquele bairro lá Sim Nós lançamos os cavalos Relastamos os cavalos? Como isso vai ajudar? Confira-me Eles vão ser forçados de ir e pegar eles de volta Eu não sei, mano Voltar os cavalos Ah, vou, 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 vou contigo Só porque você aceitou que eu fosse na porta Claro, tudo bem, mano, vamos tentar Ok, vamos lá Vai ter uma shot lá, filho Caramba, está ligado Oh, sim Como você sabe que eles têm os cavalos lá? É uma barra de barra, Leo O que mais eles devem ter? Mas ainda, você parece tão seguro Eu quero dizer, você também pode ser feio Você ouve isso? Sim Eu ouve Eu não posso concordar mais Vou chutar as galinhas Olha uma escada aqui, ó Pega a escada, pega a escada Traz pra cá Aqui, aqui, ó Vou pegar Ah, boa Ah, boa Ah, é vaca Ah, está aqui Ó, vamos Ok E, carai, tem até É Ó, barulho Mas já estava descendo Mas falou que isso aqui é pra fazer barulho Então, mas tem que liberar os cavalos primeiro, né Ah, tá Eles estão na cela Não sei Mas vamos 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 Um Tem mais um aí? Vem Só isso? Ó Dá pra subir nele? Ei, mova Ah, não Dá pra alisar a bundinha Vou subindo Ah, tem que abrir a porta primeiro, porra Ah, calma aí Pô, o coroa tem que passar por lá por cima toda vez que ele vai mexer nos cavalos, né Tranca por dentro É, verdade Pronto Pronto Vincenzo, come on Tô chegando Dois velhos correndo atrás do cavalo é tenebroso, hein É, a gente tem tempo pra caralho, pode ter tempo pra caralho Meu Deus Eu te disse Sim Vamos só esperar que esses cavalos continuem correndo Eles vão Bom, anyway, vamos tentar ser rápido Entra aqui por trás, será? Troca de roupa ou vai pra caminhonete Oh, caralho, achei um telefone, viado Se não é hora de ligar pra mim, não Tô descando Ih, caralho Tô ligando pra mulher Alô? 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 Minha esposa sempre diz que eu não vejo bem em roupas Ele não falou nada Haha, eu vejo como um rio-billy Ah, tô igual um rio-billy, viu Parece fresco feito Uh, eu tô comendo Não, eu tirei o chapéu, eu não gostei do chapéu, achei feio Aqui lava a louça, pelo amor de deus Ah, essa salsicha aqui é nice Ih, vou derrubar a casinha de carro com a cara aqui Ou vou construir Vou construir a casinha Mano, acha o guarda-roupa, pelo amor de onde esses velhos voltem Eu tentei achar, eu entrei uma cama aqui e não tem o bagulho, velho Não tem armário É possível Aqui, ó Aqui, achei Vamos mudar Onde você achou isso? Em cima aqui, ó Aí, aí mesmo Vai fora, filho Aí, mano Eu preciso pegar roupa também Já não bate, você já viu no primeiro dia Exato, você quer ver de novo Dá pra dar uma dormidinha aqui? Aham, que os dois iam ter a preocupação de fechar a porta Vou trocar de roupa assim Uhum Eu sempre encontro esse tipo de sootimento Aí, olha como é que eu saí Meu Eu sou catíssimo, você é muito fraco, velho Será que eu posso trocar de novo? Não posso, ó Vai tomar no cu, vai com a camionete Você é muito fraco, eu já saio logo com a porra de uma Só que fica na esposa Patético isso ai Cadê a camionete? Cadê a camionete? Cadê a camionete? Para de fazer merda na casa e deixar a camionete Eu estou interagindo aqui, mano Camionete vai até na garagem Eu vou atirar uma vaca em pusão Uff, faz isso não, porra. Você desceu? Onde você foi? Ah, você tá aí. Acho que não é aí não, mano. Deve ser aqui em cima. Será? Se bem que aí tem uma trilha, né? Arremessar ferradura? Ih, dá pra jogar? Ah, é certeza. Bom pra caralho. Não é pra gente ficar brincando aqui não, caralho. Não tem jeito de você matar isso. Aqui, aqui, aqui. A garagem aqui, ó. Aqui, tô na garagem, vem. Tô indo, porra. Tô em cima ainda. Ei, Vincent. Vem aqui, eu preciso de ajuda. Tinha que ser igual Resident Evil pra ficar gritando, Chris! Chris! Meu Deus. Pô, arregou pro jogo de ferradura? Vincent, vem aqui e me ajuda. Eu posso fazer, eu posso fazer. Ah, você deixou gritar uma vez. Ah, gritar. Ei, Vincent. Vem aqui, eu preciso de ajuda. Calma aí, deixa eu chamar de novo. Ah, dá tempo! Eu dirijo. Não é tão ruim. O que você quer dizer que não é tão ruim? Ei, ainda está perdendo o carro. Beleza. Eu tenho certeza que tem um carro aqui em algum lugar. Eu não sei, cara. Não é como se tivéssemos uma escolha. A Sherby está correndo no chão. Vamos arrumar e sair daqui em algum tempo. Ah, tudo bem. Meu Deus. Vai se virando aí. Vai se virando aí. Aí, ó. É atrás. É atrás que você tem que botar pra... Ó, a chave de roda. Pneu. Pneu se pá não vai estar aqui dentro. Talvez esteja fora, velho. Ei, tem um carro no outro lado do bar. Outro lado do bar. Ah, achei. O que é aqui? Ih, caralho. Ih, você vai ter que ir lá. Mas volta com o bagulho, né? Não, o que? Ah, você... Ah, eu vou ter que te levar pro outro lado. Entendi. É, você não entendeu essa coisa. Eu achei que tinha uma subida ali e dava pra trazer o pneu, sei lá. Vem que aí não faria sentido, porque era só você descer com o pneu. Exatamente. Vai. Dá pra ser pulado aí? Diz que dá, vai. Nossa, tem pneu que não acaba mais aí, hein. Aí, esse aqui tá bonito. Ah, jogou lá embaixo, ótimo. Calma, deixa eu ver se eu pulo. Pula. Vou levar a chave aqui. Não tem mais nada pra cá. Vamos encontrar algo pra levantar o carro. Ah, não. Ele... Mas você é um imbecil. Você não desceu a escada. Mano! Por que? Como é que eu vou saber que o retardado precisa largar a chave de roda pra pular ali? Os caras largam todas as ferramentas quando eles se vestem, pô. Meu Deus, é muito retardado, velho. Puta que pariu. Ih. Nossa, achei que não era pra pegar ela de volta. Acho que eu consegui soltar aí embaixo. Não, não consigo. Desce a escada, caralho. Calma, meu Deus. Não facilita a minha vida. Que culpa eu tenho se os caras são burros? Porra, é mais fácil descer a escada. Não é. Se ele soltasse... Se ele não soltasse o bagulho, era muito mais fácil eu pular dali. Pega o pneu, pega o pneu. Cadê o pneu? Tá na frente do carro. Meu Deus, ele vai largar... Ele vai largar o bagulho pra tudo. Ih, carai. Ih, vai ter que consertar o motor. Já tá vendo, né? Ó, bateria morta. Mas calma. Tô fazendo força aqui, caralho. Segura aí. Prende a roda. Agora eu vou ter que ir lá pegar aquela merda. Ok. Agora está ligado. Nós só precisamos encontrar um lugar mais rápido. O quê? Pega a chave de roda, pega a chave de roda. Você tem que tirar esse bagulho dali, ó. Aquele tronco. Vai ter que achar uma bateria, né? Você já viu. E aí, uma voltinha só não me agrada, velho. Toma aí, eu vou levantar aqui, eu vou levantar aqui e você... Agora nós precisamos de algo para levantar, para pegar para eliminar o suporte. Beleza. O carro tem quatro ruas agora. Esse é um bom começo. Conserte a caminhonete, tá? Tem que empurrar, tem que empurrar. É, mas não sei. Acho que ainda vai precisar do bagulho aqui, velho. Ah, bateria fodida, nego empurra e pega no tronco, né? Então vai. Ah, tá. Derrubou a entrada. Porra. 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 O que aconteceu? Você por deixar de ir? Eu não por deixar de ir. Você por deixar de ir? Não, eu por não. Porra. Vamos pegar. Tá ligado que você tem uma arma, você tem que ficar atrás pra matar os policiais quando eles vierem Meu Deus, e os velhos não voltaram ainda Cortar lenda Aqui, 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 aqui pra bateria Calma aí, Twins Abriu o capô, abre aí Caralho, por que que ele abriu aqui? Ele caiu ou não? Não, só tô esperando você ligar o carro Mas não dá opção, é isso que eu tô falando, ele só abriu o bagulho Será que tem que botar combustível primeiro? É claro, né, sem combustível ele não vai... Não vai funcionar Então tem que achar... Aqui, ó Que isso aqui Ó, eu tô 5x0 pra você no joguinho das ferraduras aqui, ó lá, na minha tela Ah, atendi É, o combustível tá aqui Ih, tem um gato aqui Ih, tem um gato aqui É você, que susto, viado Eu achei que tinha dado de frente com alguém Como é que você entrou aí? Caralho, por esse lado aqui, porra Que susto, vai dar de frente com o maluco Eu achei que eu ia ter que matar, viado Tá, vai, vem pro carro Tem um monte de, tem um monte de coisinha secundária que dá pra fazer Fazer não, né, interagir Caralho, é assim mesmo de príncipe? É, eu te disse Agora chega o velho Ih, já estão na casa Ok, corre-se, por favor Absolutamente Obrigado Estão os policiais no caminho ainda? Sim, eles vão estar aqui qualquer minuto Ok, eu vou cuidar deles Não, apenas estarei aqui É tudo bem, apenas espere aqui Eu vou estar bem Cara, tem que matar um velho Filthy scum Oh, porra, pegue a cobre Meu Deus, velho Você vai pagar por isso? Não mata Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Obrigado.